Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender 5 diquinhas de como realizar o agachamento búlgaro corretamente. Vem comigo! A nossa dica número 1 vai ser como que eu vou saber a distância do meu pé no cachote. Vou apoiar o meu pé no cachote, sempre em cima dele, piso aqui pra frente. Quando eu subir, eu já estou na distância correta. Então isso é uma dica muito importante. Dica número 2, já estou lá na posição. Quando eu descer, a gente vai levar o nosso joelho lá pro chão, pra que a gente consiga ter uma ativação muito boa, tanto da coxa quanto do glúteo. Dica número 3, se eu quiser que o meu glúteo tenha uma ativação muito boa, a gente vai empinar o nosso tronco um pouquinho pra frente. Olha que maravilha! Isso! Dica número 4, a gente não vai deixar que o nosso joelho passe da linha do nosso pé durante o movimento. Não pode acontecer isso aqui, ó. É o joelho de trás que afunda e sobe. E dica número 5, pra que você não perca o equilíbrio realizando o movimento. Manter o tempo inteiro o seu abdômen contraído. Então vamos ver o movimento por completo. Sentei, pisei, subi, levo meu joelho lá pra baixo, subo. Então galera, o búlgaro é um exercício perfeito pra quem quer tonificar bastante os glúteos. Não deixe de colocar ele no seu treino de membros inferiores ou em um treino específico pra glúteos, tá bom? Se você tá gostando do conteúdo que você tem visto por aqui, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. E um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho